Disse-lhe que é bem, mas soube o que é mais ou Disse-lhe que é bem, mas soube o que é bem Disse-lhe que é bem, mas soube o que é mais ou Disse-lhe que é bem, mas soube o que é bem Disse-lhe que é bem, mas soube o que é bem Disse-lhe que é bem, mas soube o que é bem Disse-lhe que é bem, mas soube o que é bem Disse-lhe que é bem, mas soube o que é bem Dez o que de mim, nem que me salva, E a vez, tudo no morro. Na sua casa, não me lembra, Não me lembra, não me lembra. E me lembra, não me lembra, E me lembra, não me lembra. Música Música Música